E aí pessoal, hoje vamos carregar o bilhete mensal aqui, trocar para inglês para talvez ficar mais fácil para todo mundo. Então aqui você tem os bilhetes, aqui é o cartão do banco, aqui é o meu bilhete da cidade, chama, tá vendo aqui ó, Bitgowska Carta Mieska, que é um cartão de transporte público mensal. Aí você coloca, tem as opções, aí tá lá, Válido até amanhã, aí eu venho aqui, extend ticket, ela vai me dar o preço, né, que são um ticket de 30 dias selecionado, um ticket pessoal, dia e noite aqui na cidade, zona 1, normal fare, uma cidade tão pequena que só tem uma zona mesmo, zona 1 mesmo. E aí tem aqui, como eu posso pagar, eu vou aqui pagar o cartão de débito, enfio aqui a máquina aqui, aí eu vou ter que digitar o código, ter um valor, tá agradecendo, provavelmente já tirou minha grana, tá aqui, o recibo tá sendo, será imprimido, impresso, tá pedindo aqui pra retirar o cartão, retirar, beleza? Beleza, agora volto pra polonês, né? E me ajudou já o bilhete na ecrã de um automato, ah meu Deus, alegria. Ok, aqui caiu o comprovante que eu paguei, né, tá aqui, o bilhete na verdade tá, menitska posca, bilhete, tal número, beleza? Só que tá perguntando aqui, você quer imprimir um recibo dessa transação? Falei, eu quero. Então imprimir um recibo também da transação bancária que eu fiz, vai aqui, porque se você andar no ônibus, você tem algumas opções, uma delas é esse cartão e outra é o ticket mesmo. Agora eu já posso tirar, já deu thank you for your transaction, close window, pronto, acabou, beleza? Então é isso, galera, é o vídeo esse, mas esse é um bilhete mensal, agora se você for andar diariamente assim, não quiser usar, pagar mensal, não tem problema, você pode pagar por dia e aí você tem que entrar no ônibus e colocar o bilhete numa maquininha que tem dentro do ônibus lá e carimbar o bilhete, é só isso. Não tem segredo não, então vocês podem ver, o frio chegou, como eu gosto de vocês, eu fiz o vídeo com as mãos congelando aqui, mas é isso aí, galera, tudo de bom, espero que tenha ajudado, abraço.